...da comissão de redação da segunda sessão legislativa, ordinada a vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico para presidências nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Estão reabertos os nossos trabalhos. Passa a primeira fase da aula do dia e compreende discussão e votação de pareceres de proposições e sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei 5.060, 2018, que dispõe sobre a criação do cadastro de médicos especialistas no Estado da Outras Providências, autor, deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 2.797, 2021, que altera a destinação do imóvel que se trata, Poder Executivo do município de São Miguel do Anta, autor, deputado Tito Torres. Projeto de lei 371, 2023, que dispõe sobre a contratação de psiquiata, psicólogo, assistente social, terapeuta, os ocupacionais, na estrutura da Secretaria de Saúde. Autor, deputado Charles Santos. Projeto de lei 616, 2023, que autoriza o Poder Executivo do município de Itaú, no imóvel que se especifica. Autora, deputada Lohana. Projeto de lei 1051, 2023, declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turismo e material de Minas Gerais, a festa dos mineiros no distrito de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto. Autor, deputado Leleco Pimentel. Projeto de lei 1224, 2023, declara como patrimônio histórico, cultural, natureza e material da educação de Minas, a escola estadual Mário Campos e Silva, localizada no município de Oliveira. Autor, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 1522, 2023, que declara como relevante interesse cultural do Estado, Grêmio Recreativo, escola de samba, cidade de Jardim, conselho de Belo Horizonte, autor, deputada Andréa de Jesus. Projeto de lei 1569, 2023, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado, cooperação musical no município de Turmalina. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 2.509, 2024, que altera a lei 11.902, de 1995, que cria a medalha, presidente Juscelino Kubitschek, autor, deputado Rodrigo Lopes. Presidência avoca todas as relatorias, menos a relatoria do projeto de lei 2.797, 2021, que é de minha autoria. Passo a emitir meus pareceres. Meus pareceres, contém em redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, incessa a discussão. Em votação, os deputados que aprovam o início, como se encontram, aprovado. Passo à presidência dos trabalhos ao deputado Zé Guilherme, para que coloque em votação o projeto de minha autoria e designo ele como relator. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei 2.797, 2021, altera a destinação do imóvel de que se trata a lei 16.664, de 5 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de São Miguel do Anta o imóvel que especifica. Autor, deputado Tito Torres. Como relator, o meu parecer contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Devolvo à presidência para o deputado. Em discussão, parecer, incessa a discussão. Em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Devolvo à presidência ao deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Laviola. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, coloca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.